A VITÓRIA A luta contra tudo e contra todos começou O autoesporte vai mostrar o seu valor Sem ódio e sem rancor, sem nada a temer Sabendo que a disputa é pra valer Um brado então se ouviu em todos os rincões Incendiando nossos corações Se competir é importante, como dizem Para o autoesporte, bem melhor será vencer Se competir é importante, como dizem Para o autoesporte, bem melhor será vencer Um raio fulgurante, avermelhado, desconto No expocar de fotos a galera no As cores ao virrubras contrastando Pouco a pouco vão marcando O placar de vencedor O autoesporte é fibra, é amor, é devoção Vocacionado para ser o campeão Um coro em comum, mistura-se no ar Estimulando a massa sem parar Mil vezes secou em todas as direções Extravasando nossas emoções Se competir é importante, como dizem Para o autoesporte, bem melhor será vencer Se competir é importante, como dizem Para o autoesporte, bem melhor será vencer